Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando essa semana que promete ser uma semana de muito conteúdo aqui no canal Três pontos falando sobre um personagem que atraiu muitos comentários Tanto nas redes sociais quanto aqui no canal Vamos falar sobre o treinador do time Sub-23 do Atlético Vamos falar sobre Antônio Oliveira, o português Seguinte, antes de começar o vídeo vou pedir para vocês deixarem o like Comentarem no vídeo, dá essa moral Pode ser um comentário básico que já ajuda bastante Deixando o like também maravilhoso E se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui Que potencializa ainda mais nosso trabalho A gente está se aproximando cada vez mais da marca de 10 mil inscritos Vai ser uma vitória muito grande minha Mas acho que vai ser uma vitória muito grande de vocês também Seguinte, vamos lá, vamos começar a falar do Antônio Oliveira Porque acho que é legal a gente falar em relação também Aos outros trabalhos envolvendo treinadores com muito potencial Que acabaram assumindo o time de aspirantes Ano passado foi o Eduardo Barros, anteriormente o Anais, anteriormente o Thiago Munes Então a gente sempre teve, pelo menos nessa reta final do projeto de aspirantes Esses últimos anos que a gente consegue lembrar Treinadores com potencial e uma ideia de jogo muito bem definida Um jogo ofensivo, um jogo para frente E o Antônio Oliveira não é diferente desses caras Óbvio, alguns tiveram mais sucesso do que outros Por exemplo, o Thiago Munes é um dos grandes treinadores da história do Atlético O Eduardo Barros teve um momento ali de sucesso O Guanais não chegou nem a treinar o time principal Então, apesar de serem treinadores muito idealistas Tiveram resultados diferentes ali Todos acabaram conquistando o campeonato paranaense O Atlético é o atual tricampeão paranaense Pode conquistar esse tetra Acho que é o favorito Acho que a derrota ontem que aconteceu a norte não significa absolutamente nada Acho que o contexto é muito complicado Só que o Antônio Oliveira Eu acho que pela responsabilidade E pelas dificuldades que esse campeonato estadual Especificamente esse campeonato estadual traz Ele precisa ser um pouco mais cauteloso em relação a esse idealismo Em relação a essa ofensividade E eu vou explicar pra vocês Primeiro, eu não acho que o Antônio Oliveira tem que sair Não acho que o trabalho do Antônio Oliveira é péssimo Não vou super criticar ele Aqui a gente não vai, porra, pegar um culpado e ficar batendo A questão não é essa Mas vamos entender Pô, o cara tava até outro dia Há três dias atrás Ele tava treinando o time no campeonato brasileiro Isso é um ponto pra se levar em consideração Eu falei lá no Twitter Que ele não conhecia o elenco Óbvio que ele sabia mais ou menos As características de um Jajá De um Denner De um Matheus Anjos De um Mingote Óbvio Ele não chega ali e desconhece 100% do jogador Mas uma parada é você estudar Uma parada é você acompanhar de longe Outra coisa é você estar ali treinando Entendendo como o jogador se sente mais confortável Qual é o erro do jogador Porque aqui, querendo ou não A gente tenta se aprofundar Mas é uma análise muito superficial E olha que eu tento trazer pontos assim Diferente que a maioria da mídia traz Mas um treinador, um analista tático Um analista técnico ali Eles estudam o movimento do corpo ideal Qual o atacante se comporta melhor Jogando contra tal tipo de zagueiro Então um estudo muito mais aprofundado Do que a gente está acostumado Então o Antônio ainda vai conhecer melhor esse elenco Vai ter material para tratar melhor Sabe? Vai ter os jogos para analisar Onde acertou Onde errou Então o conhecimento de causa do Antônio Oliveira Vai ser muito maior O entrosamento com o grupo Vai ser muito maior Lembrando Até outro dia ele estava treinando a equipe principal Ele não tem dois treinos Com esse time de aspirantes Então precisa ser levado Muito em consideração Esse pequenino detalhe Para a gente avaliar um trabalho É um trabalho muito novo É um trabalho Que não tem cinco dias Como que a gente vai falar Que o trabalho é péssimo Hoje eu discuti com o maluco no Twitter Que falou que o trabalho Do Antônio Oliveira É inaceitável Vamos ter calmo Vamos ter calmo Vamos ter calmo É... Mas esse é o ponto Segundo ponto Jogou num campo Completamente Pô, tinha que ser proibido Ter jogo nesse tipo de campo O Kudê foi um cara Que falou muito isso No campeonato gaúcho do ano passado Que, pô, não dava para ele executar O trabalho que ele pensava Num campo daquele E o campo do Do Cea Norte ontem Meu Deus do céu Medidas completamente Irreais com a realidade Do futebol brasileiro O que eu quero dizer com isso? O campo era pequeno O campo era muito pequeno Sabe? E além da falta de estrutura A gente teve Por boa parte do primeiro tempo Ali jogadores no sol Se desidratando Perdendo potencial físico ali Então mais um fator Que acho que atrapalha Um pouco esse início Do Antônio Oliveira Mas falando um pouquinho Sobre ele Sobre esse idealismo exacerbado Desde o jogo Contra o Rio Branco O Amistoso Que a gente não conseguiu acompanhar Não foi transmitido Mas a gente acabou vendo fotos ali Sobre a escalação E ele deixa claro Que busca jogar Nesse 3-4-3 Porque ele avança Os laterais Ele bota os laterais Ali pra jogar No meio campo Ontem foi Kelvin E Jaderson E ele bota Os atacantes Os pontas Na teoria Reinaldo Jajá Ontem Jogando por dentro Dá esse corredor Pros laterais E recua Quanto vale Você ter ideias Se seu contexto Não ajuda Sabe Porque as bases Do jogo Do Antônio Oliveira Ontem A primeira era amplitude O que é amplitude? Você espetar os pontas Você espetar os laterais Alargar o campo Pra buscar o espaço O Atlético Vai ter um desafio Muito grande No Campeonato Paraná Que é buscar espaço O Atlético É o time Vai ser batido O Atlético É o time mais forte Do estado O Atlético É o maior time Do estado Provavelmente Todo mundo Que vier jogar Contra o Atlético Vai jogar fechadinho Então o Atlético Precisa dessa amplitude Desse alargamento De campo Pra conseguir os corredores Pra conseguir Que Matheus Anjos Que Denner Consigam acelerar Ou desacelerar O jogo Pra que Reinaldo Pra que Bissola Pra que Mingote Pra que Jajá Consigam aproveitar Esse espaço criado Sabe Mas foi o que eu falei Ontem o campo Era muito pequeno E obviamente Eles deviam saber disso Será que valia Buscar Essa amplitude Será que valia Buscar A quantidade De lançamentos Invertidos Do zagueiro Pro ponto Eu não acho Uma ideia não Você tem Uma Inter de Milão Jogando assim Um Borussia Dortmund Jogando assim São conceitos Bem atuais Do futebol mundial Mas a gente Tá falando De times Que jogam Estádios Mais apropriados Em times Que jogam Com adversários Que não ficam Tão fechadinhos Eu acho Que a ideia Do Antônio É legal Pode dar certo Na maioria Dos jogos Na arena Sabe Lembrando O Atlético Vai enfrentar Várias e várias Retrancas E pra vencer Retranca Você precisa Ter entrosamento Você precisa Ter repertório Você precisa Ter troca de posição Isso você só ganha Jogando junto Então Não acho que no primeiro Jogo da arena Vai ser uma atuação Perfeita Mas eu tenho certeza Que vai ser muito melhor O Luiz Souza Lembrou até na live Do ano passado Da temporada passada No caso Do jogo Contra o Londrina Um a um Jogo horrível Não foi no estádio Do café O jogo Foi em outro estádio E na arena Baixada Foi 5x0 Então a mudança De contexto Potencializa Ou pode despotencializar O jogo O Atlético Pode jogar muito melhor Num cenário Do que em outro E eu acho Que é isso que vai acontecer Em todo o campeonato Paranaense Sabe Acho também Que a gente precisa Controlar A expectativa Com esse grupo O pessoal falando 4x0 5x0 8x2 Eu falei na live Calma rapaziada Vamos com calma Porque Não tem pré-temporada Esse grupo Treinou pouquíssimo Junto Esses jogadores Estão se conhecendo São fatores óbvios Que a gente vai ficar Repetindo Mas Vamos ter calma Com o Antônio Vamos ter calma Com o Antônio Acho que ele poderia Ter feito um Jogo mais simples Escolhas mais simples Tanto da estratégia de jogo Como peças ali Por exemplo Raimar no lugar do Jaderson O Kauan no lugar Talvez até mesmo Do Denner Que não fez uma boa partida Mas isso a gente Está falando depois do jogo A maioria Que olhou a escalação Antes do jogo Acho que o grande ponto Foi o Raimar E o Jaderson ali Porque o Jaderson Até conseguiu aparecer Em alguns momentos Mas é um jogador Que sofre Tecnicamente Tem força física Tem um combate ali Uma imposição física Mas tecnicamente É muito aquém do Raimar Que é quase um articulador É um meio campo Tem um poder de passo Muito bom De achar espaços De maneira muito interessante É um pouquinho Pior fisicamente Mas para esse jogo Do Antônio Oliveira Especificamente Esse jogo De 3-4-3 De muita força Pelas alas A gente precisa De um cara Forte fisicamente Então eu gostaria Para essa ala esquerda Pô quem sabe Um lado esquerdo Com o Iago César e o Jajá Com o Elis Carioca Que entrou muito bem O Jajá Acho que dá para pensar Essa titularidade Do Jaderson O esquema com o 3 zagueiros Eu acho Bobeira O que o pessoal Está implicando Por exemplo Na equipe principal Ninguém fala Que a gente joga Com 3 zagueiros Mas o Richard Faz esse movimento De voltar para fazer A saída de bola Em vários momentos A gente viu O Luan Patrick Em alguns momentos Ali na entrada da área O Luan Patrick Tem essa qualidade Tem essa possibilidade Então o Luan Não jogou ontem Com o zagueiro O Luan foi o volante Que às vezes recuava Então a gente tem que entender A questão de posição E função Qual era a função Do Luan Patrick ontem Primeiro volante Mesmo sendo zagueiro Então ele fez uma função Diferente da sua posição Então o que eu queria Falar do Luan Para o Oliveira É que eu acho Que ele pode Estar pecando Por querer mostrar Suas ideias Querer mostrar Serviço Querer mostrar Que é um cara Para assumir A equipe principal Eu acho Que ele pode Fazer um jogo Mais simples Nesse começo Vai encaixando Suas ideias Suas ideias Aos poucos Sabe Não acho Que ele improvisou Muito ontem Teve gente Comparando até Com o Diniz O Diniz fez um jogo Basicamente suicida No Atlético O Diniz não fez Um jogo ousado O Diniz foi Foi bem tenso Na hora de improvisar Na hora de mudar peças Então Acho que não faz Muito sentido A comparação E o que eu quero Provocar vocês É pensar Você elogiou A escalação No início E criticou No final Faz sentido Você entende Tudo que envolve Um jogo de futebol Não é ali só no campo É a estrutura É o recheário É o banco de reservas É o tamanho do campo Sabe É a viagem Desgastante Para o interior Então eu Não vou falar Que eu amei A estreia Do Antônio Oliveira Como técnico do Atlético Não foi isso Mas também Eu entendo A derrota Eu entendo Não ter dado certo Eu entendo A estratégia de jogo Dele Não acho ruim Não acho uma ideia ruim Mas é aquilo Para uma ideia Se tornar boa Ela precisa ser efetiva E a efetividade Vem com os resultados Ele tem Uma concepção ali Agora ele precisa Tirar do papel E vamos ver Se ele vai conseguir Fazer isso Nessa disputa Do campeonato paranaense Mas eu não espero Isso no primeiro Nem no segundo Nem no terceiro Jogo dele Espero isso ao longo Da competição Vamos dar tempo Para o cara trabalhar Porque o mercado De treinador Não está fácil O mercado Nacional Internacional Não tem tantos nomes E o Antônio Oliveira Pode acabar Virando uma opção Sim Para o restante Da temporada Então Não vamos queimar O cara de começo Porque eu acho Eu acho viagem Assim Eu acho viagem Essa é a minha opinião Sobre o Antônio Oliveira Eu quero saber a opinião De vocês aqui Deixem nos comentários Que a gente vai trocando Ideias certamente Beleza? Tamo junto Anjo Rapaziada Deixem nos comentários Deixem nos comentários O que é isso?